No tag de volta e galera vamos pra mais um vídeo, vamos ver hoje como foi os bastidores do Grêmio contra esse super jogo contra o Flamengo, onde o Grêmio venceu por 3x2, mas antes galera eu quero lembrar pra vocês aí da Eneba, que é um local sério, confiável pra te comprar jogo de videogame ou de computador, é na Eneba. O link do comentário fixado vai ter diversos descontos só pra vocês, então entrem lá, tem pra Xbox, pra Playstation e pra Steam aí pra jogar no PC, então entra lá que tu não vai te arrepender e comprando o jogo pela Eneba, tu tá ajudando o Noteg aqui. Tamo junto? Bora pro vídeo, bora ver aí o que o Grêmio postou sobre os bastidores, né, os bastidores desta incrível vitória de virada do Grêmio por 3x2 sobre nada mais, nada menos que o Flamengo, gurizada. Bora lá então. Tô dando uma resenha, todo mundo. Tô dando uma resenha, todo mundo. Ele tava muito feliz não, mano. Vou falar isso aí pra vocês. Ele tava meio pistola, mano. Acho que ele não tá muito feliz não com a imprensa, com a torcida, né, que tava muito paticando, pegando no pé dele. Hum, né, também convenhamos que tem um motivo, né, tem um motivo. Melhor contratação do Grêmio, cara. Depois de Luiz Soares, João Pedro, melhor contratação do Grêmio. Que acerto, mano. Que acerto, mano. E eu digo isso até porque lateral é difícil, velho. É difícil de encontrar lateral, pessoal. Não é barbada, não. Não é barbada, não é barbada. Ó. Não precisa da jogada 1, 2, 3, 3, 2, 3, 2, 3, 2, 1 O Grande puxou ali um discurso O cara tá sozinho, vai atrás, ajuda Não deixa o companheiro falar Não importa o que é meu, se é seu Tô mais perto, vou amar, o companheiro vem e faz alegria Sempre da cabeça, jogo todo concentrado Obrigado, obrigado, desde o começo Boa demais Ah, essa aí foi rateada do Feromel, né, cara? Mas também um golaço, Cebolinha Será que eles vão mostrar O que foi dito no intervalo? Porque o cara Opa, mano, eu quero muito saber O que eles falaram no intervalo Ah, não falaram Já apareceu isso no primeiro gol Do Ferreira Ah, não mostrou o que eles falaram no intervalo Ele é demício O intervalo O intervalo deve ter sido muito tenso O intervalo Deve ter sido tenso Demais Demais Mas foi um golaço do Ferreira também, né, cara? Confesso que eu fiquei com medo dessa bola subir demais Confesso pra vocês Ó, Nathan Fernandes Mal sabia ele que ia meter gol também depois Nathan Fernandes Mas esse aí, cara Esse aí tinha, olha Tem tudo Tem tudo, mano Nathan Fernandes aí pra ser um Um dos grandes gols Que baita gol, cara Que baita gol Impressionante Que baita gol E depois o André Henrique faz um parecido Um parecido, né? Que coisa Aí, primeiro Vácuo Esse aí foi pra enlouquecer Caralho 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 Olha, foi absurdo, cara. Que loucura. Os jogadores estavam mais confiantes que a torcida. Isso é fato. Fato. A energia dentro de campo estava diferente. Olha lá, mano. Que isso? Ah, mano. Ganhar do Flamengo é sempre bom, cara. E fazia tempo que a gente não sabia o que era isso. Depois tomamos um golzinho, né, cara? Ó, pós-jogo tem, pós-jogo tem bastidores. Pô, mas que silêncio é esse? Tem que chegar, pô. Que isso, velho? Viu o que ele falou? Depois a bola voltou ao seu redor. Se você voltar na sua vida, você sabe jogar futebol. Pô, que o melhor time disparado, né? Pelo menos na minha opinião. O menor elenco disparado ali. Se virar um jogo aqui, né? É entrega. É entrega. Quem entrou, começou jogando. Quem entrou no jogo. Então estou de parabéns pelo que você jogou hoje. Mas o Renato, o Renato é complicado, né, mano? Chega para o elenco do Grêmio falando que o melhor elenco do Brasil é o do Flamengo. Pô, daí é sacanagem, Renato. Ai, ai, ai. Ganharam do melhor elenco. Pô, mano. É o sexto lugar. Colando no pessoal do Ciro. E a gente tem o objetivo. Há mais nove jogos, mais nove decisões para a gente buscar o nosso objetivo. Valoriza essa vitória. Valoriza o apoio da torcida. E é isso. Cara. Sensacional, mano. Sensacional. Mas eu queria ter... Ô, pessoal da Grêmio TV. Eu queria ter visto. Era no intervalo. Será que teve coisa que a gente não podia ver? Pô, irmão. O intervalo que era importante, cara. Pô, velho. Estou até vendo de novo aqui. Não apareceu. É, mano. Pô, eu queria ter visto o intervalo, gurizada. Intervalo que pode ter sido a chave do negócio. Mas, enfim. É isso. Os bastidores do jogo de Grêmio e Flamengo. E vamos... Cara. Apoiar o Grêmio. Seja aonde for. Seja a situação que for. Esse jogo do Flamengo nos mostrou... Mais uma vez. O peso dessa camisa. O peso do Grêmio. O peso. O peso disso aqui, ó. Hoje a gente ganhou, cara. Hoje a gente ganhou com a camisa... Hoje não, né? Ontem a gente ganhou com a camisa do Tricolor. Porque a gente não esperava a vitória. E ela veio. Tamo junto. Se inscreve no canal. Deixa o like. E até o próximo vídeo, gurizada. Valeu. Falou. E fui.